Fala galera, seguimos aqui nesse dia triste porque está acabando, infelizmente hoje é o último dia da Cobiexpo, a feira foi incrível, foi maravilhosa e muita gente top passou por aqui também, como esse cara que eu tive a honra de conhecer há dois anos atrás, em 2021, eu estive nessa tarde levando três projetos esportivos, infelizmente não aconteceram, mas fica aqui obviamente meu respeito, minha gratidão sempre, Fernando Brandão, secretário de esportes da cidade de Mariporã, irmão, que honra te reencontrar e seja bem-vindo ao canal. Obrigado, a gente que agradece a oportunidade de falar sempre de Mariporã, uma cidade que hoje, graças a Deus, vem aí desenvolvendo bastante coisas, bastante atividades na área do esporte e do esporturismo, o esporturismo que a gente criou lá, a nossa hashtag, devido à união não só dos esportes tradicionais, modalidades esportivas tradicionais, como o esporte de natureza, o esporte de aventura, o esporte radical, o ecoturismo, que nos deu esse ano o título de cidade top de ensino turístico esportivo do estado de São Paulo. E Mariporã é uma cidade que todo mundo ama, porque aquela represa, todo mundo adora aquela represa, é uma cidade muito confortável, então realmente o crescimento do turismo é uma coisa surreal, né? Exato, é uma cidade perto para chegar, do lado de São Paulo praticamente, você vai para Mariporã sem viajar, né? Você pode ir pelo caminho tradicional da rodovia Fernão Dias, mas a gente também chega em Mariporã por outras estradas ali, por Santana, Santinês, e é uma cidade acolhedora, uma cidade, município de interesse turístico, com mais de 50 unidades de hospedagem, uma bela represa, então o turismo náutico também acontece, uma cidade com mais de 15 cachoeiras para aproveitar, uma cidade com o pico do olho d'água, um dos melhores nascer do sol aí é do Brasil, né? A gente tem lá em Mariporã, então é uma cidade que tem casamento no campo, né? A gente também tem uma maior concentração de bufês, de sítios e chakras para casamento no campo, então aí estão todos convidados, a gente agradece a oportunidade de falar no seu canal para poder aqui convidar, conhecer a Mariporã. Com toda certeza, na sua opinião mesmo, você que já tem muitos anos aí na carreira pública, né? Qual que é o peso que um evento como esse acaba impactando no esporte mundial? Cara, para nós assim, é a primeira vez que eu participo, né? E a gente, nesses dias, teve a oportunidade de fazer muito network em relação a poder envolver a Mariporã, né? A gente vai ter um reflexo disso, com certeza, principalmente numa modalidade de modalidade olímpica que a gente é mais próximo. A gente está perto de trazer a Confederação Brasileira de Canoagem do Brasil para ser sede em Mariporã, a CBCA, né? A gente está já pleiteando junto a Secretaria Estadual de Esporte, ao Governo Estadual, ao Tarciso, a Sabesp, a construção de uma pista de slalom de canoagem oficial em Mariporã. A gente vê outros atletas e outras modalidades que aqui, durante esse período, a gente teve a oportunidade de conhecer e isso impacta, porque a gente vem colocar Mariporã como uma cidade que está do lado do Aeroporto Internacional de Cumbica, do lado de Guarulhos, como uma cidade exatamente pronta para receber essas federações. A gente tem em Mariporã a Federação Paulista de Canoagem, a FECAESP já é sede de Mariporã. A gente está levando a Federação Paulista de Arca e Flecha. O nosso abraço ao nosso presidente, ao Marcelo, que a gente tem tido, é uma atividade, é uma modalidade olímpica em Mariporã, quatro etapas do Paulista de Arca e Flecha. Inclusive, eu joguei, ele me ensinou e falou para mim que se eu treinar, daqui quatro anos eu estou na Olimpíada, eu estou pensando na possibilidade. E aí você vai já participar em Mariporã, então. São quatro etapas que Mariporã recebe, a gente tem o prazer de ter o Arca e Flecha lá. Temos uma campeã sul-americana em Mariporã, uma atleta que estava lá, meio que esquecida na questão do apoio e a gente trouxe para treinar no nosso estádio municipal, três vezes por semana ela treina com a gente. Então é uma oportunidade de N atividades olímpicas e que a cidade de Mariporã já recebe e pode receber muito mais. A gente tem aí a oportunidade agora de 11 a 15 de outubro, agora próximo, daqui duas semanas, é o Henrique Avancini, modalidade olímpica, o mountain bike, MTB, o cara vai, assim, campeão mundial, vai se despedir da modalidade em Mariporã. A gente tem lá o MTB Festival, na qual a gente convida você a participar, a ir fazer uma cobertura lá. Exatamente, a gente tem o show do Ira, gratuito, no domingo, dia 15 de outubro. É só fazer o cadastro no site do IMTB, é nosso bike park lá também, bem bacana. Então são modalidades olímpicas que Mariporã hoje já recebe. E para nós essa feira aqui, para nós foi um prazer conhecer, porque é muita coisa para a gente poder agora trabalhar em cima disso no dia a dia. Sensacional. Agora, secretário, o seguinte, antes de finalizar, eu vou te colocar na fogueira aqui. Vou te colocar na fogueira. Se, por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional chegasse para você e falasse, Fernandão, é o seguinte, a gente viu o que você está fazendo aí, achou bacana, vamos te dar uma responsabilidade. Mais uma, né? Mais uma. Qual modalidade você escolheria para entrar nas Olimpíadas? Ah, cara, a gente, assim, são várias que a gente gosta, né, meu? Mas eu acho que o mountain bike downhill, eu não sei se já está, mas acho que o mountain bike downhill, eu desconheço, eu acho que seria uma bacana, uma modalidade que Mariporã respira também, né? Além do mountain bike, além do speed, eu acho que o DH seria legal, eu acho que a gente tem grande chance de ter vários atletas aí campeãs também. Eu não sei se já é, eu acredito que não. Eu acredito que também, acho que o mountain bike não. Exato. Eu acho que ainda não. Eu acho que só o ciclismo mesmo, né? Sim, sim. Mas eu acho que o mountain bike realmente ainda não está fazendo parte, não. Não sei nem se já está cotada a possibilidade, porque também, eu não sei como é que são os outros países e tal, se teria um espaço bacana também para poder organizar, né? Mas aí quando é para fazer uma Olimpíada, a gente arruma espaço. A gente constrói até montanha. Até montanha a gente constrói. Mestre, é uma honra te reencontrar aqui. Quero te parabenizar mais uma vez por todo o seu trabalho, por toda a sua história. Obrigado mais uma vez por ter me recebido lá em Mariporã. Infelizmente eu sei, eu sei muito bem que não dependia apenas de você, né? Para poder fazer, para executar os três projetos que eu levei lá, né? Uma pena. Mas quem sabe no futuro próximo a gente não consiga executar. É isso, rapaziada. Eu não fiquei chateado nem nada. Porque eu trabalhei no poder público. Eu sei que não, eu sei como é que funciona. Mas não é uma secretaria de esporte. Eu sei como é que funciona a pegada, né? Então mais uma vez parabéns pelo trabalho, pela história. Que Deus continue te abençoando. E o que precisar, as portas do canal estão mais do que abertas. E manda um abraço lá para o prefeito Aladim, viu? Obrigado. Valeu pela oportunidade. E a gente está em Mariporã esperando todos vocês. Realmente que a gente tem lá o esporturismo pronto para recebê-los. É muita atividade esportiva. 24 horas por dia e 360 dias do ano. E exatamente Mariporã vem se tornando aí uma referência. A gente agradece a vocês que dão a oportunidade de a gente poder falar um pouco de Mariporã. E vocês que estão assistindo e poder conhecer a nossa cidade lá. Então, tamo junto, mestre. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend